Você já foi vítima de alguma fofoca? Ou você mesmo, de alguma maneira, já sentiu aquele prazerzinho de falar mal de alguém para um amigo, para um conhecido? Bom, a Emília Cardoso fez essa pergunta e é pra você, Emília, que eu vou responder hoje. Oi, pessoal. Antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho, que é o meu próximo evento. Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro. O amor é o poder. É um retiro que está imperdível, gente. Nove dias de tempo de qualidade comigo. Eu sou professora espiritual. Mais informações, aqui no descritivo do vídeo. Tenho uma dúvida. Por que as pessoas sentem prazer em falar mal umas das outras? Eu sei que faz parte da ilusão de estar na Matrix, mas por que essas coisas dão tanto prazer? O negativo dá tanto prazer? Fumar, beber, sexo liberado, emanar energia ruim para os outros? E por que faz parte da vibração da Terra no momento? Sinto que tem mais coisas por aí. Será que poderia me dizer? Então vamos lá, Emília. Na verdade, a sua pergunta são três perguntas em uma. E eu vou responder por partes. A primeira parte é essa história de falar mal dos outros. Olha, é verdade. Todas as pessoas sentem um certo prazer em falar dos outros, da vida alheia. Por quê? Porque é isso o que a mente faz. É simplesmente uma função mental. Então você aí que tem acompanhado o canal, já me ouviu dizer várias vezes como que a mente funciona. E eu vou repetir aqui pra te lembrar e pra você que é novo no canal. Eu entendo a mente como uma parte em nós. E eu gosto de fazer uma analogia da mente como se ela fosse um órgão, um órgão físico. Então, por exemplo, a gente não diz, eu estou batendo o meu coração. A gente não diz, eu estou crescendo os meus cabelos. Mas a gente diz, eu estou pensando. Na verdade, você não está pensando. A mente está criando pensamentos. Porque essa é a função da mente. A mente cria imagens, cria histórias e conversa com você o tempo todo. Quem é você? Você é aquele que assiste essas imagens, percebe essas histórias, ouve essas conversas dentro da sua cabeça. Dentre as funções da mente e esses pensamentos que ela cria, ela cria pensamentos de comparação. O tempo todo. E é uma coisa útil. Porque a gente vai dizer, tal lugar é mais longe, outro lugar é mais perto. Isso é mais barato, aquilo é mais caro. É interessante comparar. E útil pra nossa vida. Mas a questão é que, como essa é uma função mental, a mente cria pensamentos comparando todas as coisas. Principalmente você com as outras pessoas. A mente é a principal característica do ego. Quem é o ego? O personagem que você vive. Então, como é que você está aí nessa história? Você é aquele, aquele ser, aquela consciência, vivendo dentro desse personagem, cuja principal característica é ter uma mente que cria pensamentos e compara, e compara-se com todos os outros e com tudo que existe. O ego, com essa grande ferramenta que é a mente, ele gosta de ser melhor em alguma coisa. Em qualquer coisa. Então, a mente vai criar pensamentos de comparação de você com os outros, no quesito, por exemplo, atração física. Então, a mente vai criar pensamentos dizendo, eu sou mais atraente que... eu sou menos atraente que aquela outra pessoa. Eu sou mais bonita, eu sou mais feia, eu sou mais magra, eu sou mais gorda, etc. E, um outro exemplo. A mente vai criar pensamentos de comparação de você, em relação aos outros, no quesito inteligência, consciência, até espiritualidade. E a gente vai dizer assim, ah, eu sou mais espiritual que aquela outra pessoa. Ah, eu sou mais inteligente, eu sou mais consciente. Olha só, aquela pessoa ali nem recicla o lixo. Eu reciclo, então eu sou mais consciente. Etc, etc. E a mente cria pensamentos desse tipo o tempo todo. O tempo todo. Eventualmente, a consciência, que é você, vai assistir um desses filmes. E vai achar interessante. E vai se identificar com o ego. E vai dizer, eu sou essa pessoa. Eu sou a Kátia. Eu não sou a Kátia. Mas, em algum momento, a consciência se identifica. Eu sou a Kátia. E quem é a Kátia? A Kátia é mais popular que o outro. É mais inteligente que o outro. É mais bonita que o outro. E etc. Mas, e se nessas questões de comparação, a mente, que também é um juiz muito feroz, disser, você não é mais. Você é menos. Então, por exemplo, a Kátia, lá na sua juventude, ou muito antes até, na sua adolescência, tinha esses pensamentos. E a mente criava os pensamentos. E a consciência, eu, se identificava com eles. E a consciência, ouvia as histórias, que diziam assim, a Kátia não é tão bonita quanto as outras meninas. A Kátia, você, você, não é popular. Você, não é atraente. Você, não é magrinha. Você, não é boa nos esportes. Né? A mente criava esses pensamentos. A consciência se identificava com o personagem e acreditava neles. Então, em algum momento, a mente teve uma ideia. E mostrou outras imagens. E mostrou que a Kátia era mais esperta na escola do que as colegas. mostrou imagens de que a Kátia podia ser mais consciente e ter uma causa. E, por exemplo, lutar pela questão dos animais que sofriam. Coisas desse tipo. Então, os pensamentos vieram. a Kátia é mais consciente que você é mais consciente que a mente dizia. A Kátia é mais inteligente que ok? Até aí, tudo bem. Então, esse é o nosso panorama para a gente começar a entender por que isso é gostoso. Porque, então, a gente vai compartilhar com alguém a nossa história. e a gente vai dizer olha, aquela outra pessoa ali se comportou assim, 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 não reciclou o lixo, né? Por exemplo, jogou sujeira na rua, né? Destruiu a natureza, não economiza água. E eu conto essa história para alguém com que objetivo? Fortalecer a minha identificação com o ego. e aí eu mostro que eu faço aquilo que o outro não faz. Porque quando eu coloco a imagem do outro mais para baixo, naturalmente, a minha imagem de ego sobe. E se eu tenho alguém para compartilhar essa história comigo e acreditar em mim, me apoiar e disser nossa, é verdade, o que acontece com a minha identificação fica mais forte. E quanto mais pessoas forem contra aquele outro e acreditarem na minha história, eu me torno mais forte enquanto ego. Por que isso dá prazer? Porque todas as coisas que se referem ao ego e a essa identificação causam prazer. É porque a gente não sabe ainda de outros prazeres. Porque nós somos crianças. Porque somos inocentes nessa história toda. é um grande jogo. Em algum momento, a consciência se expande e outros prazeres acontecem. Por exemplo, os prazeres de expansão da consciência. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você tenha feito uma meditação muito profunda e você sentiu paz e você sentiu conexão com o cosmos. e isso traz um prazer num outro nível. E quando a gente sente esse outro, esses mais vamos chamar assim mundanos, né? Esses do ego se tornam menos importantes. E a gente busca cada vez menos. E isso simplesmente perde a importância. Como quando a gente é criança e a gente gosta dos jogos e a gente gosta das brincadeiras de criança e depois a gente cresce e essas brincadeiras não nos interessam mais. A gente tem outros interesses. Mesma coisa. Por que falar mal da vida dos outros dá prazer? Porque é uma brincadeira de criança. Porque é uma brincadeira inocente de uma consciência completamente identificada com o ego. A continuação da pergunta da Emília é a respeito de prazeres que ela considera negativos como fumar, beber, ela falou sexo liberado, mandar energia negativa para os outros, esse tipo de coisa. Então vamos falar disso, né? Os prazeres da carne. Você já ouviu esse termo, né? Prazeres da carne são os prazeres dos sentidos. E nós temos que a gente conheça, né? Conhecimento comum, nós temos cinco sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Alguns filósofos dizem que temos mais sentidos. Um que eu gosto muito, que é Rudolf Steiner, fala de doze sentidos. Eu não vou me estender aqui, mas você pode Google e pesquisar. Então são os sentidos da existência terrena. Todos os sentidos causam prazer. Sabe por quê? Porque senão a gente não ia ter graça à vida na Terra. A gente gosta de tocar as coisas. É gostoso. Ou não, né? Às vezes é áspero e a gente se machuca. Mas, no sentido do tato, por exemplo, é gostoso a gente sentir a pele de outra pessoa. E isso nos dá prazer. E se não fosse isso, não existiria a procriação e a humanidade estaria fadada à extinção. Então, gente, faz parte do nosso esquema. A gente gostar de sexo, gostar de se aproximar dos outros, sentir a pele do outro, faz parte do esquema de a gente estar nesse planeta e viver as experiências terrenas. Outro, comer. Não é gostoso comer? Quem não gosta de comer uma comida gostosa? faz parte do esquema. Por quê? Se a gente não comer, a gente fica desnutrido e a gente pode morrer. Então, faz parte das leis da Terra a gente gostar de comer. Faz parte ter o paladar, né? Um sentido. A gente gosta de ouvir coisas, a gente gosta de ver coisas, sentir os perfumes. Faz parte. Não tem nenhum problema com isso. por que que é bom ela falou aqui os prazeres do sexo. Já expliquei. Os prazeres da bebida, porque é o paladar. E às vezes uma bebida alcoólica, por exemplo, te dá uma relaxada e é gostoso. Tudo bem. Fumar, né? Pode ser, algumas pessoas sentem um certo prazer de relaxamento nisso. E, sinceramente, eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso. Qual é o problema? É o exagero. Absolutamente qualquer coisa em excesso vai te prejudicar. Qualquer coisa. Leitura, que é uma coisa boa, em excesso, prejudica. Porque você adquire um tantão assim de conhecimento que serve pra quê? Pra nada. A pessoa não vive, conhece. Só na cabeça. Outra coisa que pode ser considerada boa, beber água, né? Não é bom beber água? A gente se hidrata. Mas se você beber água demais, o que acontece? Você se afoga. Não é assim? Então, a questão não são os prazeres terrenos, os prazeres dos sentidos. A questão é quando a gente exagera nisso. Qual é o motivo da gente exagerar nos prazeres terrenos? Você sabe? É pra escapar escapar do ego, vamos chamar assim. Porque a nossa mente nos atormenta, gente. Essa história das criações mentais, dos pensamentos, das histórias, nos atormenta o dia inteiro. Quando uma pessoa acredita numa história mental, ela pode chegar a extremos de se tornar paranoica, depressiva, bipolar, tanto de coisa. Porque está assistindo um verdadeiro filme de terror aonde? Dentro da cabeça dela. E as pessoas acham, em geral, muito difícil desidentificarem-se desses filmes, dessas histórias. E não sabem como fazer. Por quê? Porque somos crianças, não sabemos. Pura inocência. Então, vamos lá, eu preciso descansar desse tormento mental. Então, o que eu faço? Eu tomo um pouco de álcool, eu fumo, eu fumo maconha, eu uso algum tipo de droga. Para quê? Para me anestesiar da dor, do tormento, do ego, da dor, do tormento, das histórias mentais. E eu me anestesio, e é bom se anestesiar, e eu me anestesio mais e mais e mais. a gente sabe aonde isso vai chegar. Doenças, problemas, desajustes sociais e tudo mais. Mas perceba que a pessoa buscou uma saída para esse tormento. A saída nunca é para baixo, nunca é pelos prazeres, pelo sensório. A saída do tormento mental é ir além da mente, para cima, desidentificando-se dela. E a última parte da pergunta da Emília, ela diz assim, por que a vibração da Terra nesse momento é o negativo? Emília, quem diz que essa é a vibração da Terra? Olha a nossa volta, um pouquinho aqui onde eu estou, eu estou ouvindo os passarinhos cantando, a natureza, eu gosto muito da natureza, eu vou para a natureza o máximo que eu posso. Então, como é a vibração da Terra? a vibração da Terra é o mar, são os rios, as cachoeiras, as montanhas, os passarinhos cantando, a vibração da Terra é maravilhosa. Acontece que nas grandes cidades, na aglomeração humana, nós temos muitos egos juntos e os egos, quando a consciência se identifica com eles, é como ter um monte de crianças absolutamente traquinas, daquelas crianças terríveis, todas juntas e um ou outro tentando tomar conta dessas crianças. como ficam essas pessoas? Nossa, imagina, uma professora de escola com um monte de criança problema. É assim. então, veja os outros como essas crianças, inocentes, não sabem o que fazem, estão identificados com o ego, estão identificados com essas histórias, com esses pensamentos e fazem o possível muitas vezes para se anestesiar da dor dessa identificação. Vamos olhar o mundo com os olhos daquele que enxerga isso, daquele que enxerga que não, a vibração da terra é maravilhosa, é a vibração da natureza. Os seres humanos são, por natureza, esse ser que se identifica com o ego e tudo isso é uma grande brincadeira. Eu imagino que Deus dá muitas gargalhadas se eu imaginar um Deus personificado lá no céu assistindo à existência humana, eu imagino que ele ri muito, porque isso aqui é uma grande brincadeira, uma grande piada. Então é isso, Emília, dá uma relaxada, tá tudo certo, purifica teu olhar e vamos em frente. E eu quero te convidar para dar um gostei nesse vídeo aqui, se você gostou. Eu percebo que muita gente assiste o vídeo, mas muito menos pessoas dão esse gostei aí no vídeo. E o que acontece? O YouTube não entende que é desse tipo de vídeo que você gosta e começa a mandar outra coisa para você. Então se você gosta desse tipo de vídeo, dê um gostei aqui. Se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade, te convido para assinar o canal e me seguir nas redes sociais se você quiser. Ah, e não esqueça, deixe para mim o seu comentário. Um beijo. Um beijo.